Grupo A, B ou C. Durante a Copa do Mundo, não só os times de futebol vão ter uma tabela de classificação. Os bares, os restaurantes e as lanchonetes, que vão receber turistas e torcedores no Mundial, foram avaliados de acordo com o risco de contaminação sanitária dos alimentos. A classificação faz parte do projeto piloto da Anvisa, que fiscalizou estabelecimentos voluntários em 25 cidades brasileiras. A categoria mais alta, A, indica que o comércio cumpriu os pontos mais importantes dos 51 critérios de segurança sanitária analisados. O que a vigilância vai observar é na produção desse alimento, se ele está sendo feito de acordo com o que está padronizado, dentro das boas práticas, oferecendo menor risco. Então ela vai observar a qualidade da matéria-prima, a qualidade da água, se o manipulador está usando toca. A primeira etapa do projeto avaliou um total de 2.172 estabelecimentos em 11 capitais, que são sede da Copa do Mundo e 13 cidades com potencial turístico. A avaliação mostrou que 19% atingiram a categoria A, 40% ficaram na categoria B e 24% na classificação C. Mais de 15% das lojas avaliadas ficaram em situação pendente e foram fechadas ou estão se adequando. A classificação A chegou a 45% do total de comércios de alimentos nos aeroportos da cidade-sede do Mundial, com exceção do terminal de Manaus, que ainda vai licitar as empresas. A ideia da categorização é que o consumidor, tendo acesso a essa informação, ele possa fazer a escolha. Na segunda etapa do projeto, que termina neste mês de maio, os estabelecimentos participantes vão ser classificados novamente. E aí sim, receberão o selo da categoria, que deverá ser afixado em local visível por todo o público. Este restaurante em Brasília fica a pouco mais de 2 quilômetros do estádio Mané Garrincha e foi avaliado na categoria A. A gerente do estabelecimento explica que a classificação vai ser importante para atrair clientes durante a Copa do Mundo. Super positivo, até mesmo porque os estrangeiros já têm isso implantado em outros países. Então, com o Brasil fazendo isso, vamos conseguir também que eles observem. As categorias dos restaurantes, bares e lanchonetes estarão disponíveis a partir de junho no site da Anvisa. Música 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 Música